Oi gente, hoje eu tô me sentindo melhor, graças a Deus, como prometido, eu e Kaique combinamos de a gente fazer um passeiozinho hoje, né, pra poder desparecer, sair de casa, ver um pouco de natureza que eu gosto, né, respirar novos ares e conhecer um lugarzinho legal, e aí vou compartilhar esse diazinho com vocês, espero que vocês gostem, já curta esse vídeo. Olha que dia lindo que tá fazendo hoje, gente, excelente pra um passeio, domingão maravilhoso, tô animada, como eu acordei assim, feliz, porque eu vou passear num lugarzinho que eu tava doida pra conhecer já há muito tempo, um lugarzinho gostoso, com uma vista delícia, ai, que alegria! Tô super atrasada, gente, olha meu look, calça de pantalona, um chinelinho confortável, esse maiô aqui como opção de blusa, e é isso, vambora que eu vou de ônibus. Marquei duas horas, cheguei três e meia, estamos aqui no Leblon, andando pra ir para o Parque Municipal Dois Irmãos, que é ali em cima, ó, é lá em cima. Aí a gente vai andando, depois a gente volta, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente tá indo pra lá, é um parque que fica lá em cima, esse é o Morro Dois Irmãos. Subindo ali, ó, vai pro Mirante Leblon, só que pra ir pro parque, a gente tem que descer aqui que a gente vai entrar numa rua aqui assim, ó, pra cá. Mas aí você pode botar no Google, que vai trazer vocês certinho. Olha que delícia, gente, o caminho, vou abrir a câmera. O caminho rodeado de verde, e aí a gente vai subir a pé, mas você pode pegar uma van também. E só seguir essa rua aqui, que a gente vai chegar lá. Olha que coisa linda, as raízes da árvore, pela pedra. A subida não é muito longa, mas eu vou falar pra vocês, é morro. É morro, chegamos aqui, olha. Ai, mas aí pra mim é gostoso, é cansativo, mas andar no meio da mata, assim a rua é achaltada direitinho. Dá pra vir de vã ou de Uber, mas eu vim andando. Ó, tem essa vãzinha, ó. Que deixo aqui dentro. Aqui a gente é entrado, ali foi por onde a gente entrou. Aí tem um caminho ali pra fazer foto, e aqui desce. Pra vocês entenderem, eu desci ali, aí tem essa escada, ó. Que tem um mirante ali, pra vocês fazerem foto. Daqui, ó, dá pra ver o Cristo Redentor. Tá vendo o helicóptero passando? Aí a gente desce. É bom vir cedo, por conta do sol, pras fotos ficarem mais bonitas. A gente veio já no final da tarde, né? Então não tem tanto sol. E aí desce aqui. É mais pra contemplação, pra você fazer uma foto. Não pode vir aqui com animais, por conta dos animais silvestres. Aí tem esse meiozinho aqui, com mais um mirante ali, uma cadeira. E aí a gente desce ali. Mais uma escada. Não sei se vocês vão conseguir ver o macaquinho, passam pra lá. Tá vendo? Aqui, ó. Que bonitinho. Que graça. Olha, gente, os miquinhos ali, ó. Vários. Que bonitinho. Aí desce aqui e tem um mirante. Olha, aqui tem essa homenagem, ó. Ao voo 47 que foi pra Paris, que caiu, né? Eles fizeram essa homenagem aqui, ó. Achei bem legal. Olha que paz, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Aqui embaixo, ó, é o mirante do Leblon. E pra lá tem o mirante do Vidigal. Que lá é o morro do Vidigal. Aqui, ó, o mirante do Vidigal. Ali, ó, minha amiga. Bianca. Ali, minha amiga Bianca. Tá, Arpoador. Aí, indo mais pra lá. Que vem Copacabana, Leme. E tal. Eu adorei ter vindo aqui. Mas, assim, é fazer... Fez foto, desceu. Não tem nada pra fazer, tá? É só contemplação mesmo. Se você não gosta, vem, tira uma foto, desce. Pode vir de Uber. Pode vir a pé, como que a gente veio. E tem a vanzinha também. E é isso. Agora já esfriou e eu tô aqui. Ai, que delícia. Eu vou descer que minha amiga tá lá embaixo. Gente, agora eu acabei de descobrir que tem mais mirante lá pra cima. Então, ele tava falando que tem mais mirante lá pra cima, que são muito bonitos também. Mas fecha também 5 horas. Agora são 5 horas. Como a gente já veio de tarde, né, no final da tarde, só deu tempo da gente conhecer esse mirante aqui. Mas eu volto aqui depois e mostro pra vocês os outros mirantes lá de cima. Então, esse aqui que a gente veio é o primeiro mirante. Mas são 4 que ele falou. Que tem um mais acima, que tem um lago e tal. Subindo, entendeu? E a vanzinha, ele disse que é 4 reais. Aí a gente ficou nesse primeiro aqui hoje, né? Não dava tempo de ver todos. Mas fica pra uma próxima oportunidade. Essa vanzinha vai pra comunidade. Mas ela também deixa nos mirantes, entendeu? E você pega ela na pracinha ali embaixo, que eu vou mostrar pra vocês. Na direção do mirante Leblon, onde eu mostrei mais cedo. Mas eu mostro pra vocês a praça onde vocês vão pegar a vanzinha. Essa daqui é a praça. Aqui é o ponto de ônibus. Aqui, ó, pra vocês terem uma noção, é a cabine da polícia. Aqui você sobe pro mirante Leblon ali e a praia. Aí você pega a vanzinha aqui nessa praça. Ou você atravessa essa ponte. Entra nessa rua aqui, ó. Olha o nome da rua. Entra aqui. E sobe, vira pra cá aqui, ó. E vai subindo, entendeu? Do nada. Do nada. Do nada atrás de mim. Do nada. Do nada. Ali, ó, tá vendo? A vanzinha, o canal, aquela rua ali, ó. Tá vendo? Ó, o negocinho da polícia. É aqui. Pegar a bikezinha do Itaú. Pra gente dar um rolé. Conseguiu? Bora buscar a bike pra mim em outro lugar. Eee, obrigada. A outra inventa de ir para o show E fez o pedalar do Leblon até a Copacabana Pedalei igual uma safada E o show é no final da praia A gente vai andando Tá tendo o festival da Tim na praia de Copacabana É show de quem, Bianca? Matuê Não, de mais quem? Matuê Matuê, o principal Depois é Arlindinho Convida Jorge Aragão Jorge Aragão, tu escuta Sabia Te chamei por causa do Aragão Não te chamei nada por causa do Matuê Vou apresentar pra vocês a praia de Copacabana Ali existem as futas Se vocês quiserem Mentira, sem futa nenhuma Mas assim, turista, eu levo pra conhecer elas Conheço todos os tipos Puta, piranha, travesti Como é que você conhece essa galera bacana? Ai, eu conheço um pessoal assim Do outro lado do mapa Eu conheço Aqui bem turista, comendo milho Agora vai ali, Bianca, fazer foto Vai Paga Vai Vai fazer foto Olha que legal Esses aqui são espécimes raros Que não se viam há muito tempo Aí juntaram a matinha Todos os funcionários da esta parte Esse aqui é associado Esses dois aqui foram mandados embora Por mau comportamento E agora eles estão confabulando pra mandar o Caic embora Pra ver se ele perde parte da sociedade Se afastamos do palco O que que tá acontecendo, Bibi? Estamos aqui Num cenário carioca comum A polícia não faz porra E uma correria danada Quer dizer Uma coisa que era pra ser boa De graça pro pobre Se divertir no domingo Vira uma tragédia É isso que a gente faz no Brasil É o que é assalto É assalto É arrastão São esses garotos Sempre expectativa de vida Paga Gente, saímos do show O show é lá, ó Vocês conseguem ver ali, ó Estou na direção errada É o palco lá Estão vendo? Ali é o palco Muito assalto Muita correria E aí a gente decidiu Sair de lá E agora a gente vai sentar aqui A galera foi ali pegar alguma coisinha pra comer Vou mostrar pra vocês como é que tá o mar Olha, aqui tá bem fundo, ó Tá vendo? Que delícia, gente Ali que tá acontecendo o show Mas sem condição a gente fica lá Finalizando o nosso dia Matuê tá lá no palco ainda E a gente saiu antes Por quê? Aí tem a cara revoltada E aí, Eduardo Paz? Qual é a tua solução? Paz? Dumeiga Tu vive aí no TikTok No Instagram Fazendo vídeo O que é que tu fala sobre isso? O próximo, senhor Naruai Tem que botar a polícia na rua Abrir um concurso Mandar Alguém se movimentar Quem é? Não tá dando Negóis roubada, a polícia Ih, nem vi Ou ainda cutuca o outro e fala Tu viu? A polícia do Rio É essa a polícia do Rio Acabou o show Não sei se vocês vão conseguir ver Mas muita gente vindo Pra ir embora Gente, olha eu saindo do foco Pedi um combo de hambúrguer, batata, salgadinho Pra gente poder lanchar Chegamos em casa E eu esqueci de gravar pra vocês Mas esse foi o nosso dominguinho A gente deve voltar lá No parque de novo Pra gente conhecer tudo E aí eu filmo pra vocês Esse foi o nosso dia Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau